Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Sauruera, vídeo de hoje, continuamos galera, continuamos aqui com Kawasaki Superbike Challenge pessoal, então vamos nessa mano, vamos nessa, vamos correr em Suzuka do Japão, olha só essa pista clássica de Suzuka né galera, Suzuka é uma pista icônica no mundo das corridas, digamos assim né, porque a maioria das corridas tem que passar por Suzuka, afinal é Japan, tem que cuidar que eu não posso ir mais aqui, beleza, essa curva aqui é mais light, temos uma curvinha aqui pro lado aqui, vamos ver o quão curva essa curva é, opa, não precisa ser tanto, também mais uma curvinha aqui, sempre aquele esqueminha né galera, a primeira corridinha aqui é pra gente analisar como são as curvas, e tem um balão ali na pista de Suzuka, opa, 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 coa assim, coa assim, já passei no meio da bagacinha, não tem limites, isso não tem limites, eu forcei demais ali, não havia necessidade de forçar aquilo ali né galera, uma reta gigantesca, gigantesca pra caramba, aqui temos uma curvinha, eu não sei a intensidade dessa curva, vamos manter ela aqui, e o ruim de Suzuka é que geralmente dos dois lados, no final da curva, tem os pneus né galera, então esses pneuzinhos aí, a gente tem que ficar ligado pra não ir demais, não ir demais, não fechar tanta curva assim, porque senão vai dar problema, eu sei que essa curva aqui é gigantesca, tudo aquilo ali é curva galera, olha só o quão curva é essa curva, essa curva gigante, olhando pelo game, é basicamente, dá quase um 720 grau aquela curva ali né, mas pelo mapa não representa isso né, é um U aquela curva ali basicamente né, então é uma curva bem grande do final, nós já conseguimos a primeira position, man, nossa, vai ser Didi, man, vai ser Didi, dá aquela seguradinha marotíssima aqui, cuidar pra não ir em cima dos pneus, porque não há necessidade nenhuma da gente atropelar os pneus, aqui é uma curvinha, eu não sei se é uma curvinha, não é uma curvinha tão de leve assim, a curvinha que a gente tem que dar né, aquela seguradinha marota, um meio que um Szinho tranquilíssimo, não chega a ser um zig zag, porque ele não pega e vai e volta, pega e vai e volta, como diria o nosso queridíssimo Zé Graça, e a reta, a reta é só acelerar, coisa linda, a coisa linda da reta é que a gente só acelera né galera, acelerar, pé no chão não né, como é que é, pé no acelerador, pé no chão, pé no acelerador, never end, também a curvinha, 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 não precisa deitar a moto, curvinha, tranquilinha, eu quero trazer outro, eu tô preparando, quer dizer, eu tô aprendendo primeiro tá galera, eu quero trazer outro game de moto aqui pra vocês tá, que é um game, como se fosse a evolução desse game aqui tá galera, então eu quero trazer esse game pra vocês, só que eu tenho que aprender a andar de moto, tá, eu corri, a última vez, foi no Tourist Troth, do Playstation 2, não sei se vocês lembram, que era a Polifone Digital também, que fez o game, a mesma que fez o Gran Turismo, que eu amo de paixão, é, a Tourist Troth, eu nossa, corri um monte, era um jogo de moto, com o mesmo gráfico do Gran Turismo, que era, mesma desenvolvedora, só que de moto, quem é que jogou esse game no Play 2? Cara, eu achava muito da hora, eu joguei um monte esse game, vocês não tem não, eu joguei um game pra caramba, cara, o, tanto quanto o Gran Turismo 4 no Play 2, o jogo, ai, moletão, ai, balaço, também, eu joguei pra caramba esse game, nossa, como eu gostava dele, e agora eu tô jogando, né, tô aprendendo a jogar Super Biker Challenger, galera, que é o jogo de corrida, né, então, só que eu tenho que aprender a jogar ainda, que eu tô caindo direto no game, né, então eu quero trazer, pelo menos, uma corridinha, mais ou menos, pra vocês, né, não precisa ficar em primeiro, mas, pelo menos, não cair, já é uma grande coisa pra mim, né, até agora, não consegui fazer uma corrida sem cair no game, então, eu tô treinando primeiro, né, vou treinar bonitamente, pra fazer aqui o gamezinho e não fazer tão feio assim, né, pelo menos, conseguir fazer uma corrida decente, uma corrida que eu não caia, que eu, pelo menos, finalize sem cair, e é meio dificilzinho, cara, porque você acelera a moto, dá uma rabiadinha assim, que, olha, cara, tem que segurar a moto, eu não aprendi direito ainda, é, quando que ela faz a rabi, nossa, o cara passou, nem vi, quando ela faz a rabiadinha dela ali, que acaba com tudo, que eu chego a cair no chão, então, eu tenho que aprender isso primeiro, depois que eu tiver craque, aí sim, aí eu trago um videozinho, bacaneia, um videozinho da gente correndo, do Super Biker Challenge, eu acho que é Super Biker Challenge, se eu não me engano, é esse, né, que o gráfico, lógico, é, 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 é outra coisa, é, 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 é outra coisa, beleza, congratulation, e nosso pole position, nós não saímos da pole position ainda, né, galera, faz tanto tempo que eu reuquei, que eu não lembro mais, mas eu, eu não sei se tem uma, duas corridas que eu já fiquei, que eu não fiquei em primeiro, né, então, fica de, se vocês estão vendo aí os passwords do fim, né, que são aqueles códigos pra anotar, se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade, mas, lembrando que não tá 100%, né, tem corridas que eu não ganhei ainda, então, essa é uma coisinha de ló, né, galera, lembrando que eu não sei se eu vou ganhar essa corrida aqui também, né, porque eu tô fazendo ela pela first time, pela primeira vez, lá vai passar a galera do hard ali, a galera do bad, sai, maldito, não vem muito pro canto, cara, não vem, não vem pro canto, cara, ai, não pegou, tá ligado, nem pegou, que pudre, nem pegou, vamos eliminar a galera aqui, passar o hardmente da galera aqui, ai, sai, 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 sai de cima de mim, seu maldito, é o karma, é o karma dizendo pra mim, não, você não vai ganhar dessa vez, quase que eu fui pro saco ali, velho, isso, tem a curvinha, tem a curvinha, tem a curvinha, sai, sai, sai de perto, cara, que bicho chato, velho, vai ficar cada vez mais difícil da gente passar esses caras aqui, porque eu perco velocidade, olha só que coisa interessante, eu perco velocidade, perder velocidade nesse game aqui não é legal, não é nem um pouquinho bacana, deixa eu vir mais pro meio aqui, olha só, quando tem uma subida, eu já fico um pouquinho para trás, o que não é bacana, agora vai chegar uma curvinha aqui, tranquilíssima, vamos pra lá, o cara vai vir pro ladinho, beleza, isso, vamos passar o cara, a melhor coisa que tem é você passar os caras na curva, passar os caras na curva é DJ, é muito easy, beleza, chegando é mais uma curvinha, eu vou passar o cara provavelmente naquela curva gigantesca ali, galera, então vamos nos preparar psicologicamente para fazer essa curva aqui um pouquinho mais aberta que o cara ali, ainda bem que a curva é gigante, tchau, maldito, isso, maldito, deixa eu na minha posição de... minha posição... eu esqueci a palavra, posição que eu devia estar desde o começo, em primeiro, em primeiro lugar. É, beleza, galera, eu até perdi o raciocínio com esses malditos que estavam na minha frente e me atrapalhando, nós estamos a 168, ou seja, eu levei 2 de dano, se eu não me engano, é, 170, é, levei 2 de dano, mas tranquilinho, 178 ainda é uma velocidade que a gente consegue se manter, tá, a partir de 167, 166, fica muito mais difícil, que daí a gente começa a ficar mais lento que os nossos adversários, o que é um problema muito grande, o que é um problema bem complicadinho, mas pelo menos conseguimos passar deles, o que é muito bom, né, galera? Beleza, mais uma covenha pro lado marotamente, opa, não vai pra grama, rapaz. Nós já estamos pegando até uma distância ali do segundo pontinho verde, que na verdade é vermelho, então nós já estamos conseguindo uma distanciazinha bem interessante, talvez na reta eu perca um pouco de velocidade, mas a minha grande vantagem realmente é as curvas, então como tem curvas, a gente consegue levar de boelas, belezinha, virá aqui, coisa linda tá na frente, né, cara, a pista é só pra você, você não depende de ninguém, você já tá na frente mesmo, é basicamente você que dita as regras da corrida, né, quando você tá em primeiro, né, porque toda a galera vai querer chegar em você, então se você for cada vez mais rápido, a galera vai ter que ser cada vez mais rápido, se quiser chegar em você. Beleza, viradinha marotíssima aqui, cuidar pra aquelas plaquinhas ali que ficam dentro da pista, literalmente, né, então tem que dar aquele cuidadinho básico, mas tá bom, a gente teve um pouquinho de pressão na primeira volta, na segunda basicamente, não, na primeira, né, na primeira volta, e agora a gente tá mais tranquilinho, de boelas, ah, deixa eu falar outra coisa pra você, eu tô usando o action aqui pra gravar os gameplays, que é o que eu consegui resolver, né, o problema do meus gameplays, quase eu não tava olhando pra pista, quase que eu bati, e, cara, ele é muito bom porque ele comprime o tamanho dos vídeos, então os vídeos ficam menores, antes eu gravava no Deck Story, cara, eu gravava 15 minutos, dava... se bem que eu não usava a compressão no Deck Story também, né, eu gravava o arquivo full, né, pra ficar com a qualidade boa, cara, nossa, ficava muito grande o arquivo, eu gravava 15 minutos, ficava com 100GB, digamos assim, e com esse aqui não, com esse aqui fica com 30GB, então é muita diferença, e eu não percebi, né, tanta perda de qualidade, assim, tu vê que dá uma... perde um pouquinho de qualidade, né, porque ele comprime ali os pixels, no caso, mas tu vê que não é... não perde tanto, assim, isso que é muito bom, e o arquivo ainda fica menor, né, lógico que o arquivo cru tem 30GB, aí depois eu jogo lá no Movie Studio, que é o primo pobre do Sony Vegas, que é o que eu consegui comprar, né, Steam, aí depois de editar ele fica com 1GB, 1,5GB, digamos, então tem uma compressão maior ainda, né, você além de jogar, ter essa compressão do gravador, depois tem a compressão ainda do programa, depois tem a compressão do YouTube, então, né, a qualidade se perde um pouquinho desse meio tempo, mas não tem problema nenhum, não tem problema, porque a qualidade até que não perde tanto, assim, né, você perde, digamos, eu tô gravando aqui agora, tô vendo a imagem de um jeito, se eu jogar no YouTube, eu acho que ainda perde uns 15, 20% a qualidade, tá, mas, é, tá bom, né, ainda é visível, digamos assim, lógico que não vai ser igual você comprar um Blu-ray, né, e ver na sua TV de LCD, ou de plasma, seja lá o que for, né, não vai ser a mesma qualidade, mas é uma qualidade bem interessante, talvez, pra eu não estar perdendo essa qualidade de Full HD, eu teria que gravar em 4K, só que, queridão, agora que eu conseguia gravar em HD, então, pra eu gravar em 4K, vai demorar um pouquinho, vai demorar um pouquinho, né, vamos pensar nisso no futuro, no futuro próximo, quem sabe, então, vamos pensar nisso mais pra frente, quem sabe mais pra frente, a gente consiga gravar aí em 4K, beleza, mais uma retinha aqui, se eu não me engano, é a Last Lap, essa, ou ainda vamos pra Last Lap, eu não lembro agora, galera, beleza, vamos pra mais duas curvas para a esquerda, beleza, de Buenas, depois aquela curvona pra direita, rapaz, direita, direita, agora sim, agora vamos chegar nos retardatários também, depois da subida, já tem a curva, já tem que ficar ligado nisso, olha a curvinha, que de Buenas, acabou os pneus, já prepara pra soltar o gatilho, pra parar de virar, para não virar, nada é mais, e retorna, cara, retorna, você fica de boa, você fica relax, você fica parando, olhando o gameplay, só com o dedo no acelerador, agora sim, Last Lap, Last Lap, beleza, vamos chegar nos retardatários, retardatários never end, eu tenho que evitar mexer demais, porque o quadradinho que fica a minha face, ele é meio pequenininho, então, nossa, o cara passou muito foguete ali, então, eu fico, né, depois eu tenho que ficar, ajeitando na edição, é meio chato, ficar ajeitando na edição, mas ainda bem que temos a edição, a edição tira vários problemas, muitos problemas, para falar a verdade, subidinha, descidinha marotíssima, mais uma curvinha light aqui, para a direita, mais uma curvinha light aqui, e é isso aí galera, eu acho que eu não vou ter mais problemas aqui na corrida, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esquece daquele like, ou daquele dislike, se não gostou do vídeo, sem problema nenhum, se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal, para não perder os próximos vídeos, se possível, puder compartilhar nas suas redes sociais, eu ficarei eternamente grato, e se puder também, ativar o sininho, o assinitinho ali, para não perder os próximos vídeos, não esqueça de ativar ali, para você ficar sabendo de primeira mão, quando tem vídeos aqui, para o canal, então a gente se vê, fiquem com o final da corrida, no próximo vídeo, valeu jurassicus, até mais, até mais, Transcrição e Legendas Pedro Negri